Vai começar. As aulas voltaram e tenho que acordar mais cedo. Bem mais cedo. Trânsito lento. Agora todo mundo resolveu sair de casa. Pra piorar, parece que vai chover. Ninguém dirige por chuva aqui. Ufa, cheguei. Pra almoçar, nenhum restaurante bom perto do escritório. Não dá pra ir em casa. O dia acabou. Agora é voltar. A mesma história. Avenidas cheias, buzinas já provoca. Vou tentar o Waze. Acho que vai dar errado. Vai dar errado. Deu errado. Tenho presente da patroa pra comprar no shopping e ainda tenho no supermercado. Não vai dar tempo. Aquela caminhada enquanto meu filho brinca no parquinho não vai rolar. Talvez domingo. Cheguei em casa. Com fome. Restaurante? Esquece. Não vou sair novamente de casa. Chegou a hora disso acabar. Preciso ter tudo isso perto da minha casa. Vem aí um novo empreendimento da CMO. Boa no Parque.